E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Agora perante o tom. Mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar. Barba descolorida, esse daqui é o foguinho trapstar. Oh, tá ligado? Verso que agora eu não sou insensato. Esse é o foguinho meu mano, que é viagem, pega na cobre e também no largato. Ei, sabe né mano, fazendo freestyle eu não desmereci. Cê pega na cobre e também no largato, agora eu vou cobrar esse MC. Ei, mano tá ligado, eu fazendo freestyle, verso que agora é inovador. Você tem bigode descolorido, enquanto nós é a favela bigode de cobrador. Mata ele, Jaiô! Jogamo pro alto todo mundo, vamo lá! Manda vibe! Mano, uh, você falou de salada? Nego, você é o fila da puta. Mano, sabe como é que eu te ganho com a minha palavra? Vem da salada de fruta. Pega, mas você não sabe nada. Uh, você vai morrendo quase. Uh, não é foguinho, eu tô cuspindo fogo, eu sou um sarizade. Pega agora, manda essa bala, quero ver se você consegue isso. Cê não consegue, Jaiá que te mata, porque Jaiá não brinca no compromisso. Você falou que é cobrado e largato? Mano, pra mim você é só moleque? Cara, eu sou cobrar e largato, você não tem flow, então larga do drive, cara! Oh, tô te quebrando, mano, uai, onde você é mais só? Uh, você me chama de tônus, bum, eu te reduzi a pó. Uai, pega a levada, quero ver se isso aqui você tem, você não tem, eu te matei. Bem, 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 bem. Uh, tá mano, uh, uai, 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 uai. Aí, aí, mano, mano, o que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Kachu, você falou de Shaku. Deixa o like, se inscreva no canal, se você for sair, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Tá ligado, né, meu mano, que eu vou rimar no peraí de sereno? Você falou de Pikachu, meu mano, você tá ligado, meu mano, fazendo freestyle, você sabe, nessa fita eu sou a Lekitude, você não tá pegando. Não tô pegando, tá ligado que eu já tô no quase, não tô pegando, infelizmente acho que você também não pegou a bootline. Como eu na cara, mano, não sabe, uai, mano, cê sabe que aqui cê não fio. Cala sua boca, mano, agora eu tô invocando o piso. Mano, agora eu vou falar pra tu, tá aqui, é a punchline. Enfia no seu cu, ei. É punchline, só que o verso não convém. Você falou de anime, não é punchline, mano, porque eu sou um punchman. Enfia no seu cu, nessa que você perdeu. Joga pra cá, Jayá, tá pulando, eu não gosto disso, enfia no seu. Cara, eu tô quebrando, meu mano, vai, 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 cê não pode. O Jack tá se quebrando nesse freestyle e você toma as acortes. Ei, 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 ei. Quer ver o Matuê, só que agora ele não veio. Chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio. Olha quem já tá bacana falando agora, eu sigo na farsa. Vou mandando com o pessoal, falando umas merda e mandando as dancinhas sem graça. Uau, olha só, malucão, vou falar pra você, falar nada com nada, nada com nada, é sem proceder. Assim, fica bem fácil você falar que você faz uma poesia. Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia. Olha, vou no improvisado, que eu saio pro programa do Fostão, pra dançarina, é do outro lado. Olha que agora é bacana, então você se acostuma. Aprendi a rirma no trap, vou falar pra você que trap não é porra nenhuma. Eu não mexava, eu não mexava. Eu não vou, vai, ai, 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 ai. Ah, mano, que que é isso, bro? Tá chateado, né? Esse cara chateado, mano, o J. Aluc te matou. Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow. Mano tem service, se você não sabe a dança, então gigui. Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing. Tra, mano, eu já não me lembra. Essa aqui você perdeu. O concurso pra bailarina, você é ruim no trap, eu louco, meu Se tá maluco, tá ligando, tá ligando, que eu vou te quebrar Vou tá fraco na batalha, mano, agora você não vai ficar Eu sou Refel, mano, cê sabe, na improvisada Eu vou fazer aqui os trocadilhos e vou dizer que eu sei, manda a ima improvisada Ei, mano, cê sabe, como é que eu chego aqui na parada Eu sou Refel, rimo pastel com água e digo que é intercalada Não sabe nada Tem que pegar minha levada, mano, a que cê não tá na faixa Quando esse cara viu que era beat trap, ele logo queria quebrar a caixa Cê tá com medo, mano, só que não adianta, agora você não é bom moço Você queria quebrar a caixa, encaixando na base, eu quebro seu pescoço Pega, mano, você vai tomar na cara, uh, tá ligando, quer o subnível Cê queria derrubar a caixa pra ver se você consegue achar seu nível Mano, cê sabe que o Jayá te matando no free Ei, sopa, quem tem flow, o que esse cara tá fazendo aqui Você vai ter que tomar essa levada, cara Sabe como é que eu faço nesse freestyle e você não pegou nada Mano, você vai ter que tomar agora, já pegou essa improvisada É beat trap, você se fudeu, então toma rajada de trap na cara Ele, mano, uh, ei, oh, 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 oh Ei, mano, uh, é matar ele, mano Deixa que eu mato porque sabe que eu tô na pista É malta ele, mas calma, família, eu sou assassino frio e calculista Ei, mano, você não se liga Claro que você faz o que eu não sei fazer, mano É desencaixar a batida Ai, mano, nessa cê sumiu Você falando da minha Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil Eu nem preciso de muito pra te matar, mano, cê sabe como é Eu tô quebrando você porque nesse freestyle pra mim você paga de zé Mano, olha só o que você fala, esse bagulho, mano, você é que só brisa Beat que encaixa com a caixa, não encaixa minha cara porque eu nasci com esquiva Eu tô te quebrando agora Você pensa só que cê não consegue, mano, cê sabe que cê tem marola Mano, no beat trap você é aluno, cê não sabe, cê tá de marola Porra, me chama de professor porque cê é beat trap e eu sou sua escola Aí, ó, ó, ok, cê falou de, ó, 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 cê falou pra mim, ó Lá no seu olho, mano, mas não olho porque essa pessoa pega na minha blusa Mano, cê fala pra eu olhar no olho, mas pensa eu não olhando o olho e matou medusa E aí, ó, se você pegar essa agora, mano, percebeu que tá improvisado Fala que vai me botar na chapa quente, se acha que cê vai ganhar, mano, cê tá chapado E aí, hoje eu me mando nesse MC E aí, percebeu que eu falo, oh, shit E aí, você fala que cê é avalanche E aí, sei a look e fui falando no beat Tenta fazer isso, só que você não consegue Mano, essa é a levada muito fácil Só que cê não faz, mas vem se aprende, percebe Se matem, filho Tenta fazer isso, só que você não gosta Um, dois, três, vai Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah ah Ok, ok, ok Já que você quer remoto Pega essa mano Bate o CMC Fala como é Claro que remoto É a cria de quebrada Flutu é na polícia A mano UDXRE Mano, aqui você não sabe nada Você não é bike, seu flow não roda Porque é só levada com a trada Meu quadrado é minha levada, é redonda Até se eu rimar se aqui na cabela Você tá dando fuga de XRE Nunca deu uma fuga na canela Quer vir falar que você é favela Mano, eu te mato agora Nesse instante eu dou fuga na canela E ainda entoco o seu corpo e o Instagram Mano, cala sua boca, você é muito fraco Minha levada, agora esqueça Cheia não dá fuga na canela Porra, porque canelada na sua cabeça Mano, eu sabia o rima De canelada, de canelada Eu te quebro, me chame Anderson Silva Vou te chamar de Anderson Silva Tá ligado, vou quebrar sua canela Porque você não representa nem um pouco Quando manda esse freestyle na favela Tá ligado, mano, que o bagulho é louco E agora eu vou retroceder esse pancada Resolver se Anderson Silva na faculdade Tinha PHD Saber que eu te mato, mano, que aqui você é escroto Mato esse MC aqui na frente do povo Ele palha no meu mano, só que é medrojo Onde é que tu filma, nós quebra a canela Eu te chuto, quebra a canela de novo Você não coloca essa batalha em brasa Você quer me quebrar na frente do povo Eu sou favela, filha da puta Eu busco em casa Se você não tá ligado, que o bagulho é louco E aqui é 300 Vou te matar e fazer igual Tira a gente pra tu ficar de exemplo Claro que você busca, mano Agora eu tô matando Tá ligado, como o Diego Chega na parada Claro que você fala Que você me busca na minha residência Você chega na minha porta e vira Fusano de bala Tá ligado que o bagulho é louco E conteúdo é uma farada que você não tem Enquanto o seu pacamba mira em mim Um capangamira em tu também Tá não ligado, mano Que o bagulho é louco E você não entendeu a levada É claro que eu te peguei de surpresa Botei uma C4 na tua privada Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Deixe aqui nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto É nóis Eu sou o HDQ Eu sou o HDQ